Eu separo um determinado tempo do meu dia, mais ou menos aí meia hora, 20 minutos, dependendo do dia, se eu estiver muito motivado, eu separo uma hora do meu dia para estudar plataforma chamada YouTube, plataforma onde eu trabalho, plataforma onde você é inscrito no meu canal, plataforma onde você pesquisa vídeos, eu sou inscrito em alguns canais, e eu fico pesquisando um pouquinho dessa barra em alta, o que significa essa barra em alta galera, isso é uma barra onde o canal, acredito eu, isso é uma substituição, o YouTube nunca afirmou, é a barra onde um vídeo tem um puta, o cara posta um vídeo, tem um puta comentário, puta like, um engajamento, tipo assim, like, comentário e força, isso é o resumo do barra em alta, eu fico estudando essas barras aqui, Por isso que é muito importante quando a galera sempre pede um like e um comentário para você, ajuda muito o canal a crescer, então antes de iniciar o vídeo, sempre deixa aquele like no nosso canal, sempre dirijo no comentário se você curte a gente, né, e eu percebi que o canal de sinuca está no hype, mano, o baianinho aqui, mano, o bruxo está no hype, velho, né, então, vamos dar sinuca aí, se você não conhece o canal, o canal está hypado, mano, A diferença entre humildade e arrogância, 6 milhões de views, né, acredito que agora o YouTube está pegando um público mais velho, provavelmente o meu pai viu esse vídeo, ele curte se nunca, por isso que tem esses números grandes aí, que é a galera saindo da televisão e indo para o YouTube, essa é a nossa questão, essa é a questão do YouTube, trazer o público mais velho, um público mais, que não é acostumado a ver canal, a trazer para o canal, por isso que eles estão, na minha opinião, obviamente, né, A opinião de estúdios no YouTube, libera para nós ali, pai, e chegou a comida dos caras depois de uma hora, né, e pega a visão da vista aí, 6 horas da manhã, né, os caras pediram aí a comidinha na Tureba, e pega a visão da praia, mano, últimos instantes aí, e bora comer, bora dormir, já já São Paulo, sempre que tiver vídeo, fideliza no like, fideliza no comentário, de novo se iniciando, togo na área, deixa aquele like fidelizando, Mais uma viagem, chegando ao fim aí, agora viemos no carro, até bom, né, Corolinha aí, pai, saudade do meu Corolla, velho, caraca, saudade do Corolla que já se foi, né, não estamos nem, vamos ficar quietos para não gerar, vamos ficar quietos para não gerar reboliço, então é isso, estamos voltando para São Paulo, Olha o Chaz ali, viciadão nas redes sociais, olha o shortinho dele, o bicho é viciadão, pai, e eu percebi que ele é extremamente vaidoso, mano, ele acordou e ele falou que ele usa um creme para o rosto há 5 anos, velho, nunca conheci um cara mais vaidoso como esse cara aí, velho, Quer conhecer alguém mais vaidoso? Não, não existe, velho, não existe, não existe, não existe, não é uma espinha, blá 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 blá, então é isso, estamos no aeroporto Galeão, vamos sentido São Paulo, sentido aeroporto de Guarulhos, vai comer, pai? Vai comer, né, um japa, né? Eu comi, mas eu como de novo, tá comendo um japa aí, de leve nada, né, pai, eu sempre passo a porra, você dá risada, né? Acabamos de pousar, pedi Uber, transitozinho normal aqui dessa avenida, é uma avenida que liga as Guarulhos, a ponte de Cumbica, a ponte de Cumbica é minha casa, E me faz recordar, mano, eu pegava esse trânsito aqui voltando da entrega, velho, eu nunca fui um cara que saía de casa para trabalhar 4 horas da tarde feliz, Porque eu sabia que eu ia voltar a esse horário, mano, era um horário de pico Mas hoje eu sei que não era preguiçoso, eu só não fazia o que eu gostava, velho Hoje eu fico 24 horas aí fazendo o que eu gosto, trabalhando, correria, produção, gravando vídeo de madrugada, de manhã, editando vídeo e não reclamo, né? E saía para... quer ver eu ficar puto, mano, é quando eu tinha entrega 4 horas da tarde, velho, eu sabia que a hora que eu ia voltar era essa hora aqui, eu ficava chateadaço, mano Nossa, velho, mas eu não era preguiçoso, mano, eu achava que eu era preguiçoso, mas não era isso, eu só não fazia o que eu amava, velho Então muitas vezes você não tá fazendo o que ama, né, você vai trabalhar todos os dias com aquele sentimento, com energia negativa, né? Então eu acho que você tem que rever o que você tá fazendo, procurar fazer o que ama, velho Tudo dá certo quando você faz o que ama Eu vou com saudade aí, ó, dos robôzão Os robôzão Olha o escapamento, nossa, velho Chama, pai Pega escapamento, filho Saudade da Hornet, velho Saudade do... saudade do B Meu cachorrinho, muito pequenininho Vamos ao ba... casinha do bebê, casa do bebê Saudade da manhã, hein Bebê, 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 bebê... Olha a horeninha, a horeninha, a horeninha A horeninha A hora aí, bebê Mônica! Estava com a sotaque! Oh, muito feliz de ver você! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Agora você não fala igual! Ela me ensinou! Quem? Ela me ensinou! Ela falou que ele ensinou ele a falar, porque eu não sei que ele ensinou ele a falar. Eu não sei! Eu prometo que nada está acontecendo. Você me ensinou a minha cultura. Mano, está acontecendo alguma coisa errada aqui, mano. O que está acontecendo, mano? Nada, mano. Eu não sei. Sim, o mundo está perdido, cara. Os caras estavam se comunicando. Você estava falando com ele em viagem? Eu só falo com ele assim, é igual a muda. Eu não sei falar. Não compreender. Os caras disfarçando aqui, mano. Porra, mano. Está aguentando? Ela treina pesado? Ela treina pesado. Ela falou que você treina pesado. Mas está leve ou está pesado? Não, está bom. Está bom? Então, o que está acontecendo? Ela falou que está bom. Ela treina pesado. Para as garotas, é normal, sim. Olfato. 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 O pessoal está comendo salmão. O único problema do salmão é que é caro. Salmão. Eu já peguei um quilo de salmão cortadinho para mim. Dá umas quatro refeições. 200 gramas de peixe por refeição de salmão. Colei aqui no sushi. No sushi. Eu falo Itaquera. Ponte rasa é o mesmo. Mas aqui é perto de casa. Sushi Itaquera. Sushi Ponte rasa. Os mesmos donos. A mesma administração que está fortalecendo a nossa dieta. Salmão. Então, sushi Ponte rasa somando com a gente. Restaurante da Quebrada. Zona Leste. Só broto. Caralho. Nós tudo em dieta. Quando vê os caras chegam quebrando tudo aí, pai. Pizza da Quebrada aí, pai. Como que é o nome lá da... Miquelange, rapaziada. Miquelange. Quantos anos aí? Ah, tem o quê? Uns 11 anos já, hein? Caralho. Miquelange. Tem duas ou só tem alguma? Ah, são mais ou menos umas 11 pizzaria mais ou menos já, né? Porra, mano. Pensei que era só duas, mano. É. Eu pego aqui, eu pedi hoje. O quê? Eu pedi hoje? Porra, seu gordo. Vai deter o shape para comer. Porra, amanhã eu vou começar mesmo. Porra, mano. Vai pedir do quê? Cliente. Cliente é cliente, né, pai? Essa aí é sua, pai? Essa mesmo. Aí, pai. Caraca, mano. Fiquei sabendo que vai vipar a casa aí. Ah, vai vipar. Tem que fazer umas pizza fit para nós lá, né, irmão? É, entende. Já tem uma light lá já, hein? Quer mandar para a galera experimentar aí? Mandar, mandar para o pessoal comentar para ver o que fala, né? É que fala aí, né? Porque a galera está meio ex-dieta aí. Vai também, Wilton, comer? Ah, bora, né? Já era, né? Vai querer do quê, Beto? Branca Tupiri. Branca Tupiri. Derrota, sai de dieta? Tô. Mas o bote dele liberou. Tá todo esse esgordo, até esse gordo ali tá, amor. Beto, que pé de defunto é esse, velho? Pé de bêbado, porra? Eu achei que ia gravar meu pé, velho. Vai ligar meu pé, filha. Vai ligar meu pé, filha. Vai ligar meu pé, filha. Fiquei sabendo. Por quê? Eu vou cortar seu piru fora, sei comer coisa errada, viu? Não, tô comendo. Mas a gente é certo. É na cara de pau, é preciso perguntar. E aí no comentário. Caramba, é que pé de bêbado, bro. Parece que meu tio que bebe o dia inteiro, mano. É, mano? Caramba, mano. Então tamo aí, rapaziada. Aí, Robson, parceiro nosso tá quebrado. Falou que vai fortalecer a casa aí nas pizzas. Um vesgo aí. Doeu na pizza, bro? Qual flavor? Supremo. Supremo? Supremo? O que é isso? O que é Supremo, pai? Meat. O que? Carne. De carne? De carne. Meat? Nunca vi pizza de carne não, pai. Tem pizza de carne lá, pai? Ele quer pizza de carne. Meat. O que? Pizza de carne? Pizza de carne mesmo? Meat, pizza. Meat, pizza? De carne? Que tipo de carne? Que tipo de carne? Supremo. É chamado Supremo pizza. Vocês ouviram de Supremo pizza? Não. Não. Eu nunca vi esse Supremo pizza. Realmente? Não. Você é no Brasil, mano. Que tipo de pizzas você tem? Cheese. Cheese. Meat. Bacon. Chicken. Mas qual tipo de carne tem lá? Provo. Pega o de picanha pra nós. Não, não. Filé mignon. Tem? Então vamos pedir o de filé mignon. Pediu o filé mignon, pai. Oi? Filé mignon. Filé mignon. Filé mignon. Quanto se liberou você? Eu vou. Já é nota 10. Filé mignon. Caraca, velho. Você vai ter uma missão. Não, eu não sei. Não tem missão. É, toda uma missão. Sua missão é trazer uma moradora pra casa. Pra passar um mês aqui. Uma mulher? É? É isso. Meu Deus. Não, não. Para. Tem que trazer uma mulher. Filma os lobos. Filma os lobos aí. Até a Tiola tá levantando a cabeça. Você vai ter que achar uma mulher. Seguinte, rapaziada. Mulherada, né? Você que tem disponibilidade de passar um mês aqui em São Paulo. Eu pago passagem? Aham. Passagem, né? Vou pagar mais o quê? Tá bom demais. Tá bom demais. Uma mídia dessa. Ajuda no Instagram. Ajuda no YouTube. Só peço que você fique longe da mão do Ocelio. E do Fabrício. E do Fabrício. Você vai ter uma missão. Não tem nenhuma amiga lá do Nordeste, não? Que consiga vir, não sei. Vamos ver. Vai correr atrás. Galera, vou deixar o Instagram da Mônica aí. Para a mulherada. Você que tem um amigo, uma prima, uma tia. Que às vezes você acha que tem potencial de chegar aqui na Casa Maromba. Conseguir um seguidor. Conseguir trabalhar de rede social. Chama a gente. Mas tem obrigatoriedade de ficar um mês com a gente aí. Aturando o Fabrício dando ideia. E a mão do Ocelio, né, pai? O que você achou da casa? A galera respeita ou teve alguém que foi dar ideia de você? Não, eles são respeitadores. Mas também vai da menina, né? Se não der cabimento, pronto. Aí ataca. Mas se não der. Mas se não der, eles são tranquilos. Estão tranquilos. Viu a estratégia do Fabrício para pegar a menina? Como? Chega lá. Pô, vamos gravar um videozinho. Um videozinho para o meu canal ali. Tem o Médio ali da Ibtv. Ah, né? Não sei quem falou. Não, você. Aí a gente tem que usar as ferramentas. Agora é Lancer. Olha aí. Ah, não é. Ferramenta. Que ferramenta. Sei de nada. Só que ele está usando a estratégia aí, ó. Oi? Vai envelopar o carro? Tem que ver o documento, né? O documento. Então é uma mulher. Você está assim. Tá bom. Já vou começar. Galera, tipo assim, ó. Tipo ela. Então manda direct para ela aí se você tem uma prima ou irmã. Se for de São Paulo é melhor que a gente não gasta com passagem. Mas se for do Nordeste também, aí é oportunidade para as mulheres do Nordeste que querem fazer um conteúdo legal. As nordestinas, mano, olha aí, ó. Retada, não é não? Com certeza. Né, Médio? Eles são bravas. É, eu estou ligeiro com o Médio, hein? Que derrota? O Médio é ligeiro, né? Trouxe ela da... Não arruma nada. Nossa, porra que esse defunto aí colocou o shape. Defunto, velho. Obrigado. Obrigado. Ele treinando perna, velho. Não soa. É o único cara que treina perna e não soa. Eu acho que não soa. Caramba, Médio. Em 180 vezes os meus treinos são suaves, hein? Nada. A perna está aqui, ó. É que eu não mostro. Vou mostrar. Vou ouvir que nem o Muralho aí, com shortinho qualquer dia. Isso. O Muralho não tem vergonha na cara, não? Usa aquelas paradas dele? Aquele short. Você não acha feio, não? Queria ter a perna dele. Me acostumei, eu acho. Me acostumei, eu acho. Me acostumei. Mas se ele chegar lá, eu acho que se ele chegasse lá, na academia que a gente treina daquele jeito, o pessoal ia me estranhar, viu? No Nordeste? Claro que estranha. A galera aqui não olha torto pra ele, não? Olha. Olha, xinga. Ele não foi barrado esses dias aí? No mercado ou na academia? Foi no mercado, né? Foi no mercado, né? Estamos esperando a pizza aí, né? É do MC Kevin aqui, né? MC Kevin? Parece. Ele sorriu, eu achei que eu tive que colocar uma moto aqui. Não vi outro, cara. Vamos lá. MC Kevin aí, ó. Dá pra ouvir. Você é curioso. O que que ele foi perguntar pra você? Ele falou... Não, não. Ele foi a dona da pizzaria, né? Como? Você é perigoso. O que ele tava falando aqui todo, tá vendo? Que o... Agora a gente pode ligar lá de vez em quando e pedir uma, né? Ele falando aqui. Esse, ó. Ele e o irmão dele. Aquilo ali é o viciado de pizza. Você vê, gosta de pizza. Rato de pizza. Caraca. É, rato de pizza. Só começou a treinar e fazer dieta, velho. Alguém? Faz dieta, né? Tá jogando? Aí. Cuidado com esses moleque aí. Aí, Beto. Ai, cara. Coloca zero. Coloca zero. Três, Coloca zero aí. Olha os caras, pai. Pizza pra nós aí, ó. Quantas tem? Cinco. Cinco pizza. Dá lá o Michelangelo somando. Sobe lá pra lá, vai lá, pai. Chama. O Ché subiu correndo aí, pai. Ali, cara. Eu já sei. É, gente. Os caras, pai. Nem lavaram a mão, hein. O que é isso, Macy? O que é isso? O que é isso? É pizza? O que é isso? Tem, mano. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso. Me saiu de gelar, cara. Ele tá agoniado aqui, Zé. Tá agoniado, Zé. Tá agoniado, Zé. Tá não, Thor, tá não. Tá não, Thor, tá não. Mas ele tá com vontade de comer, tá com vontade. Tá não, Thor, tá não. Tá não, né? Que é isso? Caralho, que é isso? Nossa. Meu dedo. Que dedo? Eu não sei. Vem pra mim, mano. Caraca, 120 dias aí. Todo mundo tá comendo, cara. E aí, até se todo mundo dá boda, você vai dar também? Pô. Calma aí, né? Liberado pelo coach. Liberado aí. Agora no céu dos caras aí, né? Tô liberado. Vai, os moleque. Tem coco aí? Chegou aqui, ó. Esse cara jogando um Tekken aí. Vai comer ou... Vai comer, filha? Não vai? Não. Por quê? Tô jogando, ó. O Vitor tá... Moleque tá brabo ali no CS, hein, velho. Vai comer não, Vitor? Que? Vai comer não pizza? Vou. Não vai pausar no meio do jogo, cara? É online. E é competitivo, não posso sair. Então joga, termina. Vai abandonar o competitivo. Vocês vão deixar pizza também? Hã? Olha aí. Acabaram a caixa ali, ó. Vai acabar a pizza não. Vai, joga aí. Não, você não. Tá no competitivo, pô. Galera, eu quiser ajudar a somar aí, mano. Rapaziada chegou junto aí, ó. Michelangelo da quebrada. São os endereços aí, os números também. Só brota aí, ó. Esse cara tá no foco. Boa, né? Boa, boa, boa. É até topo, mano. Que pedaça, ó. Começou, né? Olha lá. Fibrado. Tá triste, pai? Esses dias você comeu, né? Não, não tô triste, não. Tamo no foco aí, ó. Por exemplo, a revolta ali, ó. Ele vai por todo mundo, ó. Por exemplo... Que que é isso aí? É que ele é bom. Meu Deus, importa mais legal. Tô rápido. Eu tô comendo papaião, né? Te arranjo de pai, né? Ó, o Chess comendo aqui. Tá comendo frango com pizza. Olha, galera. Placa de vídeo aí, pesada. Tá rolando sorteio lá no meu Instagram, arrobatoguro, viu? A placa Gigabyte aí, dois mil e setenta. Mais de três mil reais ela é. O sorteio vai ser realizado dia quinta-feira. Né? Hoje é terça. Então dá pra você participar ainda, né? Placa de vídeo pesada aí. E acompanha que tá lá no Instagram, né? Só marcar dois amigos e participar do... Sorteio, ler os colégios. Realmente o que tem que ser feito lá e se beleza. Obrigado. Obrigado. Galera, tô finalizando o vídeo só pra avisar que ainda tem vaga pra palestra, que eu vou palestrar. Eu, a Aquila e o Chess Bra vai tirar dúvidas. Vai ser o último, né, dia que o Aquila vai estar no Brasil, que o Chess Bra vai estar no Brasil e que o Tulo vai ter os três juntos, né? Você comprando a palestra, você já vai ganhar uma camisa, você já vai ganhar uma regata, já vai ganhar umas doses, né? E eu vou sortear entre vocês, eu tô vendo aqui, né? Eu fechei parceria agora com a Academia Redfit, você aqui de São Paulo, um mês grátis de academia. Eu não sei se todos que fecharem essa palestra irão ganhar, um mês, pelo menos uma semana, eu vou correr atrás de vocês. E eu vou sortear, mano, umas três pessoas pra passar uma semana aqui na Casa Maromba com a gente. Então, tá no link, tá na descrição a palestra. Vai ser uma palestra de Mente Blindada do Aquila. Vai ser uma palestra do Toguro como sendo vencedor em 2020. Coisas que você deve fazer, que você, né, dicas do que o Toguro vai dar pra você mudar sua vida e começar a ganhar e começar a ter um caminho, uma orientação, né? Tamo junto, Fideriza. O link da palestra tá na descrição, arrasta, vai ser na Zona Leste. Vai ser dia 3 de novembro, das 3 às 7 da noite. Fideriza no like. Tem Toguro palestrando junto com o Aquila, junto com o Tchespra. Tem like, tem Toguro dando brinde pra todo mundo. Todo mundo vai ganhar, mano. Uma coqueteleira e camisa já é garantido. Fideriza, bora bugar.